Olá, galera! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Resident Evil. Rapaziada, estamos aqui com o Leon, já um pouco sujinho. Bom, galera, eu tô gravando diretão aqui. Deixa eu salvar enquanto eu vou dando os recados, galera. Eu vou salvar aqui no primeiro. Galera, que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações pra não ficar de fora de nada, certo, galera? E assim, lembra, rapaziada, lá nas redes sociais, cola nas redes sociais pra poder ficar por dentro das lives que tá rolando, principalmente no Facebook, tá? Tá bem legal lá, rapaziada, as lives e tudo mais. Então, cola lá pra não perder, pra não ficar de fora, né? Porque tá bem legal mesmo. Tá, galera? Então, espero vocês lá e bora, vamos continuar aqui. Lembrando que tem os leakers aqui pra fora, né? Os leakers. Eles dizem que são cegos, né? Se a gente entrar naquela salinha do cofre, a gente tem que ser rápido. Vamos passar devagarzinho, vamos ver se cola mesmo. Nossa, ele tá guardando o bagulho. Entrei, entrei, entrei. Ah, ele não entra. Tá, vamos lá. 103. Deixa eu ver. 103 e 203. É o que falta. Então, vamos usar. Pera aí. 103 e 203. Aí, agora a gente abriu todos aqui. Mais uma... Uma faca marota. Nossa, a gente tava sem faca há muito tempo, né, cara? Ficou muito tempo sem faca. Eu tô andando com a 12. Sem balas, na esperança. Na esperança, né? Eu vou sair correndo que eu vou entrar na outra sala. Tribulamos. Tribulamos, bicho. Ih, o Marvin. Não vou matar ele, mano. O Marvin, cara. Tadinho do Marvin. Pior que eu gostei dele, cara. Eu gostava dele. Ele era um bom policial. Ajudou pra caramba o Leon. Complicado, mano. Tá. Aqui, a gente tem aquela engrenagem, né? Que dá pra abrir aqui, ó. Não é engrenagem, né? Mas... Não sei como é que é o nome disso aqui. Essa ferramenta. Vamos abrir essa outra porta aqui. Tá. Aqui tem mais uma porta que eu não tenho a chave. Aqui tem dois caminhos. Pra cima e pra baixo. Vamos pra cima antes. Uma granada. Munição. O que é isso aqui? Que não tem nada, mano. Tá muito estranho isso aqui. Meu pai do céu. Pelo grito. O que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui nós vamos precisar. Por causa do bagulho do relógio. Ai, tá fechado aqui. Tá fechado aqui. A outra porta tá fechada lá. Vou voltar. Vou vazar. Tá, vamos lá no de baixo. Eu não vou sair ali fora ainda. Porque eu sei onde vai dar. Tá, já me localizei. Eu vou vir aqui pra baixo antes. Cara, ainda bem que a gente foi lá em cima antes. Sinceramente, eu não me lembrava disso aqui. Pólvora. E aqui é a chave verde. E aqui é aquela outra chave de coração. Tá, então aqui é o seguinte. Eu sei que eu tô com pouco espaço no inventário. Isso aqui eu posso descartar, inclusive. Mas vamos assim mesmo, mano. Vamos assim mesmo. Vai ter muita plantinha azul, cara. Eu tô meio... Ih, Leon. Ih. Nossa senhora. Tá, aqui a gente tem que abrir aqui pra... Muito bom, Leon. Muito bom. Ó, aqui tem munição. Ali tem munição. Mano. Ó, aqui tem mais duas plantinhas. Vamos pegar. Eu não vou combinar elas. Porque combinado com a vermelha... É melhor, né, mano. Tá. Aqui a gente vai inverter a água lá pra... Ih. Vamos dar um... Vamos diribar os gris. Tá, o que que é isso aqui? Aqui, ó. Já vou combinar porque... E vamos entrar. Eu já vi que eles entraram. Pera aí. Mano, que medo, cara. Que medo, tá. Deixa eu guardar isso aqui. Isso aqui também eu vou guardar. Vou guardar e vou guardar essa faca aqui também. Vão dar com uma. Essa engrenagem... Eu não me lembro quando é que a gente usa. Então eu vou guardar. Aqui tem uma chave que é aquela chave que a gente precisa. E aqui tem um negócio pra... Pronto. A famosa... Zumbi... De shorts. Ai, que delícia! Vamos dar um olé aqui no bichão. De certo, não vai subir escada, né, mano. Pois de certo, não vai subir escada, né. Aí, no residente original, quando a gente apagava o fogo aqui, tinha uma munição aqui que não tem. No caso, não tem munição. Então a gente pode entrar aqui, mais uma plantinha vermelha. A gente vai usar pra combinar. Olha. Meu pai, o Mr. X. Perrou, irmão. Perrou, irmão. Eu vou é correr desse bicho. Corre, Leon. Corre, Leon. Vai, Leon. Vai, Leon. Mano. Mano, ele tá vindo atrás. Ele tá vindo atrás. Ó o bicho vindo, moleque. Caraca, mano do céu. Ó. Eu tô ouvindo os passos dele. Ele vai vir atrás, cara. É certo que ele vai vir atrás. Vamos vir por aqui, ó. Peraí. Deixa eu olhar no mapa. Deixa eu olhar no mapa. Caralho, velho. Deixa eu olhar no mapa, porque tem duas portas que eu tenho que abrir. Ó, tem aquela sala do registro. Que é pela recepção, mano. Eu teria que descer. E ir naquela sala do registro. Ali tem as barricadas, mas deve estar cheio dos bichão. E tem a sala de observação que é aquela sala lá embaixo. Que é aquela sala que a gente vai pro outro lado lá. Que é pra trás, no caso, né? Que é onde a gente tava. Mano do céu. Vamos fazer o seguinte. Vamos na sala de registro antes. Que daqui a um pouco ele aparece aqui, cara. Ó. Mano. Tá cheio de bicho aqui. Mas eu tenho que vir. Mano do céu. Que que é isso, cara? Tá. Que que é isso aqui? Tá. Isso aqui é o bagulhão lá em cima. Não tem que ter mais coisa. Olha, ele tá andando, cara. Ele tá andando aqui. Ele tá andando aqui. Que que é isso aqui? Tá. Mano, ele tá andando aqui. Ele tá andando aqui. Meu pai. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ai, 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 ai. Mano do céu. Ferrou. Ferrou demais. Que isso, velho. Ele não vai vir aqui, né? E vai, cara. Ele já abriu a porta, inclusive. Mano, deixa eu pegar isso aqui. Cara, eu chego e tá suando, mano. Vou guardar isso aqui. Tá, eu tenho pouca munição mesmo. Eu vou com pouca munição mesmo, cara. Eu tô nem aí. Ele tá aqui já. Ele tá andando ali, cara. Velho, ele vem aqui. Ah, merda, porra! Que isso, brother? Olha aqui. Olha ele vindo aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha só, cara. Mano do céu. Ele não perde a gente de vista, cara. Caraca, mano. Vai, Leon. Tu podia correr um pouquinho mais, né, mano? Puta que pariu, velho. E o bagulho lá é cheio dos leakers. Tá? O outro esquema é aqui embaixo, ó. O outro esquema que eu tenho que vir é aqui embaixo, ó. Que é o lugar onde eu abro a porta aqui, ó. Aqui eu abro a porta. Aquela chave. O que que é isso aqui, tá? Ótimo. Ó, aqui tem o negócio daquela sala de recepção, ó. Que seria a senha do cofre lá. Como eu já sabia, rapaziada, daí eu já... Já fui de... De cor mesmo. Tá. Aqui é aquela caixinha. A gente vai precisar colocar o... O diamante. Eu tô indo devagar, cara. Eu parei de escutar o cara, velho. Eu tô com medo de sair na porta. O cara tá aqui. Mano do céu, cara. Mano do céu, cara. Eu vou vazar daqui. Bom, a princípio... A princípio... Eu não tô escutando ele. O que é bom. Tá. Aqui a gente tem que arrumar, ó. Inclusive, tem uma coisa aí que a gente pode descartar já. Não faz barulho, Leon. Não faz barulho, mano. Eu tô escutando ele de novo, cara. Eu tô escutando ele de novo, cara. É absurdo esse cara, velho. Olha, eu tô escutando ele, cara. Eu tô escutando ele, cara. Eu vou vim aqui, ó. Não, não, não é aqui, não é aqui. Valeu. É outra sala. É essa aqui, ó. Essa aqui. É a sala dos Tars. Ai, não. Eu vim na sala errada, cara. Caralho, mano. Ele vai tá aqui. Eu falei. Ele tá aqui. Ele tá ali, mano. Ele tá ali. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai fazer um... Um jogo de corpo sensacional nele agora. Deixa ele vir. Eu preciso pegar isso aqui, ó, rapaziada. Isso aqui, ó. Pera aí. Aí a gente vai combinar com isso aqui, ó. Aí, ó. A gente consegue esse distintivo. Esse distintivo é isso aqui, ó. Ó. Ele é um pendrive, rapaziada. Não, Marvin. Não, Marvin. Eu queria saber onde é que tá o cara, velho. Sério mesmo, cara. Eu tô com medo de entrar aqui e o bichão tá aqui. Ele tá ali. 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 Ele deu uma volta no bagulho, cara. Vocês têm noção disso? Eu vim aqui. Eu vou entrar aqui. Porque eu acho que ele não vem aqui. Não vem o cacete. O cara vem sim, mano. E o cara veio, irmão. E o cara veio. E o cara veio. E tá. E tá. E tá. Mano, cara. Dois mil anos depois. Eu acho que ele dá, tipo, meio que uma deitada, né, mano? Acho que eu assustei ele. Acho que eu deixei ele puto, na verdade. Mano, que absurdo esse louco, cara. Ele vai até na China pra buscar a gente, cara. Que isso, velho? Tá, vamos lá. Vamos lá. Mano do céu. Eu vou tentar ir lá na sala do Stars e voltar a subir as escadas e ir pra cima ali do esquema. Que o esquema todo é esse, né? Teoricamente é isso que a gente tem que fazer. Que agora tem o pendrive. Não é essa. A sala é a outra. Não posso errar. Vem aqui, mano. Tá, mano do céu. Já posso descartar a chave lá também. Vamos autenticar o esquema e desbloquear a porta. Show de bola. Aqui, ó. Magnum. Falcão Relâmpago. Que massa, hein? Que massa. Isso aqui é... Carta a gente da Stars. Aos amigos... Aos meus amigões da Stars. Como anda a vida aí na velha delegacia? Se virando com o velho Irons. Eu? Acabei de voltar de um encontro com uma gata. Vocês imaginam o que a gente ficou fazendo debaixo do guarda-chuva enorme dela. A Europa é incrível. Um mês só não chega nem perto de ser o bastante pra ver tudo. Talvez eu prolongue minhas férias por mais seis meses. Barry, nem pense em vir pra cá. Não quero fazer as bonitinhas chorarem, quer? Então deixa as gatas pra mim. Dio, se a Claire tentar entrar em contato com você, pode dizer a ela que eu tô bem. Chris Redfield, 29 de agosto. Que massa, mano. Tá, então agora a gente pegou... Espera um pouquinho. Eu vou pegar de volta, por causa que isso aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou examinar. Aí, ó. Depois eu explico pra vocês. Isso aqui eu posso descartar. E agora é o seguinte, rapaziada. Vamos pra lá. Tentar subir as escadas o mais rápido possível. Eu não tô escutando ele. O que isso é maravilhoso. O meu medo é saber de onde que ele vai surgir, cara. Porque o bagulho aqui tá tomado de liqueira agora, a delegacia, né. Aí, ó. Agora eu fiz a pontezinha pra mim passar. E a gente vai entrar nessa porta. Ah, ele tá lá embaixo, ó. Opa, pegadinha do malandro. Tá, já vi que tem uma plantinha. Vou pegar. Já tô sem bala de novo. Aqui. Tá aqui, ó. Plano de conserto. Torre do relógio oeste da delegacia. Devido ao alto valor cultural do sino, vamos chamar o especialista pra fazer o conserto. Tá, isso aqui. Nossa, cara, eu acho que tá nervoso. Deixa eu pegar aqui de volta a arma. Tá, vamos botar aqui a engrenagem. É isso? Tá, aqui show, tá. Eu tenho que pegar a engrenagem de volta, rapaziada. A gente baixou um esquema ali. E a gente vem aqui. Tá, aqui não tem que fazer nada. Tá, o que que tem aqui? Uma porta. Aqui tem um negócio. Ah, uma pólvora grande. Ó, ali tinha outro negócio do raccoon que eu já peguei, né? Se eu combinar... Vai dar munição. Eu não vou combinar. Porque eu tô... Eu tô com... Eu tô com bala, por exemplo, da... Da Matilda. Mas eu não tô... Eu tô com pouca bala de... De 12. Então eu vou esperar pra pegar as balas de 12. Cara, eu tô escutando ele. Mas eu acho que ele não deve vir aqui, né? Aqui eu peguei o esquema, ó. Aqui é o seguinte, ó. E aí eu coloco essa engrenagem aqui. Esse é o puzzle. Tá? Deixa eu só ver se não tem mais nada pra mim pegar aqui. Aqui não. Ali é o esquema que eu preciso pegar. Tá? Esse aqui... Esse aqui é o esquema que eu preciso pegar. E aqui... Mano, e eu tô pensando no negócio. Eu tinha que ter pego um outro esquema desse aqui, né? E acabei que eu não peguei. Espero que eu não tenha que escrever um reporte sobre isso. Aqui, ó. A moral disso aqui é isso aqui, ó. Ó. O componente elétrico. E eu tinha que ter pego dois componentes elétricos. Mas eu só peguei um. É que um tá na sala de máquina. Eu passei batido por esse troço lá, cara. Mano, eu tô meio cagando. Eu vou sair na pernada. Eu vou sair na pernada e vou sair por aqui agora. O pior é que eu vou passar por um lugar. Ó o bichão. O bichão tá aqui. O bichão tá aqui. O bichão tá aqui. Passei. Passei. Passei, passei. Tá, eu vou sair aqui. Tá porque o caminho não é esse, né? O caminho eu vou ter que vir por aqui agora. Eu vou passar por ele. Ou não. Ele deve tá na parte de cima aqui. Que droga, cara. Vou perder tempo aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá, eu vou... Eu tô com o bagulhão ali. Eu vou com ela mesmo, cara. Eu não vou, não. Opa, peraí. Deixa eu guardar isso aqui que eu não vou precisar. Isso aqui eu vou guardar. Ver se eu não tenho pólvora amarela. Não, eu não tenho pólvora amarela. Isso aqui também eu vou guardar. Isso aqui eu vou guardar. E essa pólvora eu vou guardar. Por quê, né? E eu vou com aquele outro esquema. O bichão tá aqui, mano. O bichão tá aqui já. O bichão tá aqui, velho. Eu tô pensando na merda que vai dar aqui, ó. Eu não consigo dar o alé, né, mano? Tá aqui, eu tenho que descer pra cá mesmo. Caracoles. Tá, mano, aqui é o seguinte. Eu vou lá no negócio, ó. Porque eu lembro que no papel do cara, ele falava que tinha um esquema lá. Eu acho que eu me... Por querer sair rápido lá do bagulho, acabei esquecendo de pegar. Então eu vou voltar aqui na sala de máquinas. Porque com certeza eu deixei alguma coisa pra trás. Tá aqui, ó. Já vou examinar. Beleza. Agora eu tenho... Os dois esquemosos. Agora a gente pode voltar lá no... Onde o cara tava preso. E abrir a jaula do bicho. Só que eu... Cara, eu... Eu não me lembro o que que acontece, cara. De fato, eu não me lembro. Tem só uma coisa que ficou marcante que eu não vou dar spoiler, mas... Eu não me lembro se as grades... Dos outros lugares abrem. Tá ligado? Ih, ferrou. Isso eu sabia. Ai, mano. Vou fazer o seguinte, hein. Como eu tô... Eu tô mais ou menos... Eu vou passar no baú antes. E eu vou fazer... Eu vou fazer um esquema aqui, ó. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou pegar uma plantinha verde. E eu quero pegar... Bala de doce. É isso. E vamos lá soltar o... Soltar o rapaz. A parte boa é que eu parei... A parei de ouvir o... O Mr. X, cara. Não, e tu chega lá em cima, né. Na delegacia tu tem duas opções. Ou tu enfrenta os leakers ou tu enfrenta o Mr. X, né. Tá. Aqui ele é tipo um puzzle. Uh... Uh... Ah, eu tenho que acender as duas luzinhas. Aí. Bom, pelo jeito... Abriu só essa aqui. O que que é isso aqui? Recado do Ben. A delegacia está cheia de monstros. Dá pra ouvir eles daqui. Só que não são os zumbis que me dão medo. Codinome Tirano. A arma biológica suprema. Desenvolvida em total sigilo por esses malditos. E pensar que essa coisa deve estar andando por aqui. Provavelmente mandar ele eliminar as testemunhas. Que no caso o Tirano seria o Mr. X, né. O que é isso? Eles querem saber sobre o G-Virus. O que é isso? O que é isso? E aquele grande f***ing sinkhole em uma cidade. Que, por exemplo, o rumor vai ir direto para o seu labo de fora. Agora, você vai falar comigo? Ou você vai... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui tem a transcrição, né. Da mensagem. Pegamos o cartão. E agora, rapaziada, pelo jeito não abriu então as celas. Não, abriu o cacete, cara. Abriu sim. Abriu sim. O que é isso aqui? Para fechar? Ah, não. Abriu aqui, ó. Beleza. Show. Ah, tá. Pronto. O zumbi ou o Tirano? Eu vou fugir. Eu vou tentar fugir. Ferrou, velho. Eu tenho muito bicho aqui. Cadê do céu? Nossa, cara. Eu fui para o perigo. Ah, ferrou. Morri por um cara no chão. Mano. Cara, eu morri por um cara no chão, velho. Como é que eu... Esses zumbis estão muito OP, cara. O cara me deu uma arma, uma mordidinha ali. Eu já fui para o danger, cara. Que isso, velho. Que isso. Que brutal. Dá-me um desespero. Aí, passei. Passei. Olha isso, cara. Olha isso. Vá, saliu. Aí, conseguimos. Vamos, seguimos. Eita, velho. Isso está ficando velho. Eita, velho. Isso está ficando velho. Eu não percebi que você está mantendo a escala. Olha, isso não é um jogo. Você tem que morrer. Não tem nada morrer aqui. Eu acho que você tem a escala. Eu acho que você tem a escala. E isso. Eu esperava que você poderia explicar o que está no chão. Eu acho que você tem a escala. Talvez. Depois que eu ouço. Vamos sair daqui. Mano, que bagulho doido, cara. Isso aqui. Vamos abrir o esquema, então. Nossa, cara. Eu estou... Opa, tem uma plantinha aqui. Cara, não. Ele não ficou bem. Ela está escutando o esquema. É o que a gente já escutou, né? Provavelmente ela vai escutar e a gente vai ter um veredito. Olha ali, ó. A loja do Kendo. A gente é bem escurão essa parte aqui. Já estão fazendo as construções. Isso aqui provavelmente é o esquema da Umbrella que ele falou lá. Ir através da empresa de arma parece que é o único jeito. O que é isso? O que é isso? Do tipo, tá. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Opa, o que é isso aqui? É para isso aqui, ó. Agora, nossa. Agora sim, hein? Uma granada. E eu estava esperando encontrar munição, tá? Carta do logista. Kendo, dá para ver que você não tem um motivo para não fugir. Que você tem um motivo para não fugir. Então, confio que você vai se cuidar. Só que se a situação piorar e o tal outro jeito não der certo, você sabe onde me achar. Eu te ajudo como for possível, Jill Valentine. Para quem não sabe, jogando Resident 3, a gente passa por aqui também. E aí, o homem, ó. Eu disse que não se movia. Eu estou passando. Eu vou pedir para você baixar essa arma. Eu vou matar você. Você tem que se tornar e voltar para a forma que você veio. Eu acho que a sua filha precisa de ajuda, senhor. Não diga-me como lidar com a minha filha. Desculpa. Não! Espera! Desculpa. Nós precisamos termina-me antes que ela virou. Termina-me? É minha filha doida. Ada. Deixe-me-me ser. Alma? Sweetheart, eu disse que você se torne para. Daddy... Daddy... Daddy está aqui. Aqui. Ok? Esas coisas que estão fazendo. O que eles fizeram para nós... Você é um copo. Você deveria saber algo. Como isso aconteceu? Hein? Ela era a sua amelha linda. Angel. Mãe... Você está dormindo, mãe. Ok? E eu vou levar você para casa também, ok? Emma... Abre a sua casa... Abre a sua casa. Abre a sua sua casa. Abre a sua casa. É uma coisa que mantém a verdadeira para mim, mas por você ele? Eu quero descobrir o que está acontecendo aqui, e parar com quem está por trás. A ajudar com as pessoas como elas? É por isso que eu coloquei a Força. Minha missão é tirar toda a operação do Umbrella. Nós não conseguimos sair. O que é necessário para salvar esta cidade, contem-me. Que momento, hein? Você ouviu da Corporação do Umbrella? São empresas farmacêuticas que secretamente fazem armas. Eles têm um vírus. Isso muda as pessoas em monstros indestrutíveis. Isso são as coisas horríveis que eu vi. E é por isso que eu estou procurando a Annette. Ela é a pessoa com a Umbrella responsável por desligar o vírus. Eu vou levar ela. Eu vou levar para a Annette. Basicamente no que você disse, o estúdio parece adequado. Bem-vindo. Depois de você. Ai, obrigado. Quanta gentileza. Ah, vamos entrar no bagulho. Não consigo imaginar um real cientista estar aqui. Segundo a HQ, isso leva direto para o Umbrella secretário. Vamos lá. Os estúdios estão corrigidos pela cidade. Como eles poderiam ter uma cidade sem as autoridades saberem? Bem-vindo para a América corporativa. Os Umbrella controlaram o vírus na cidade por anos. Jesus! Aquele earthquake? Eu com certeza espero que isso. O que? Não, não, não. Não, não. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Caré, velho. Mano, o que é isso? Olha só. Chegamos aqui numa safe. Rapaziada, vou fechar o episódio por aqui. Agradeço aí a todos que estão curtindo, todos que estão compartilhando aí. Rapaziada, continue nessa levada para nós crescer todo mundo junto, rapaziada. Então, bora. Vamos que vamos. Então, até a próxima, galera. Valeu, falou e fui!